Meu Amor Mostra os mistérios pra desenhar Saiba que eu te amo E tenho amor Sou apenas o teu pescador Veleiro, vento, vida e mar Se me levar Teu amor irá comigo Águas profundas Molhadas de sal Sagrado segredo Igual bem o mal Ondas cortantes Que vão e que vem São coisas da vida E ninguém sabe bem E lá vou eu Afeleixar Por esse mar De ilusões E lá vou eu Afeleixar Por esse mar De ilusões Eu sou apenas o pescador Porque eu sempre esguei O teu amor Eu sou apenas o pescador Porque eu sempre esguei O teu amor Banda Sol no norte Águas profundas Águas profundas Molhadas de sal Sagrado segredo Igual bem o mal Ondas cortantes Ondas cortantes Que vão e que vem Porque eu sempre esguei O teu amor Eu sou apenas o pescador Porque eu sempre esguei O teu amor Eu sou apenas o pescador Porque eu sempre esguei O teu amor Eu sou apenas o pescador Porque eu sempre esguei O teu amor